Hoje estamos aqui para um jogo diferente, estamos falando nada mais, nada menos do que Demon Slayer Project, Project Slayer, Slayer do Fingtings, tô brincando, tá? A gente tá aqui em Slayer, em Project Slayer, um jogo aí que eu acho que é baseado em, acho né, assim não tenho muita certeza, em Demon Slayer, mano, eu gosto muito Demon Slayer e, cara, eu tô bem curioso para poder ver e testar algumas coisas, eu só primeiro queria, é, travar aqui minha, pera, eu não consigo travar minha mira? Porque, pô, mano, como é que eu travo aqui? Queria travar porque você clica aqui, você bate, você... Tá, enfim, gente, de qualquer jeito estamos aqui, né, eita, olha o cara trampando ali, estamos aqui em Demon Slayer, né, Ah, é, é, não sei como é que joga o jogo, nunca joguei, é, estou curioso para saber como é que joga, tem o Vovô Wagon aqui, ele, não sei se ele falou alguma coisa, eu queria saber porque, ó, eu ganhei, pera, eu ganhei a carroça aqui, uau, de qualquer jeito, mano, não, não tem um tutorial, não tem nada, tem algumas pessoas ali, eu, como eu disse, eu não sei, né, como jogo o jogo, ou como se jogar, essa daqui literalmente é a primeira vez no qual eu estou jogando, peguei a carroça aqui também, estou levando para outro lugar, agora o que isso vai significar, eu não sei, talvez é aquela missão que eles mandam você para conhecer outra cidade e tals, eu estou level 1, peguei e vou lá entregar, mano, se é essa missão que me deram ou é isso que eu vou fazer. E, bom, se vocês curtirem muito a ideia, a gente pode estar continuando aqui e progredindo junto, tá, até porque eu não manjo nada de Demon Slayer, não, de Demon Slayer o pai manja um pouco, né, mas agora aqui do Project Slayer eu não manjo nada, tá certo? Eu tinha visto até que tinha bastante gente jogando o game, então eu pensei, pô, por que não trazer um vídeo... Ó, o Will, caramba, aparece a missãozinha aqui do lado, e eu vi que tinha muita gente jogando e isso me deu um pouco de vontade de começar a jogar, né. Agora, eu só quero entender, peraí, se tem como a gente travar a nossa câmera. Ó, deixa eu ver. Tem alguma coisa? Reviver, escalada, materiais, sombras. Aqui não tem muita coisa que a gente pode semecer, não. Editar, pera, ah, nossa, tem como a gente mudar os comandos? Shift bloqueio, pera. Entrada, é... Eu preciso saber. Escalar, controle esquerdo. Ah, mas não tem o que eu quero. Corra. Aguardando a entrada? Uai! Entrada do quê? Pera, eu mudei aqui. Será que... Nossa, tem muita coisa pra poder mexer aqui, hein? Tá doido. Tá, não tô mais correndo. A trava do shift não funcionou, sendo que eu liguei aqui. E pra correr eu tenho que clicar aqui. Não, eu não gostei! Meu Deus, tá, aqui tem sair, tem algumas coisas. Pera, o que é isso aqui? Ah, é algumas roupas que tem, tá? Isso daqui é algumas outras coisas que eu não sei o que que é. Quando você, mano, quando você entra no jogo que você nem sabe o que que é... Criar festa, não vou fazer festa, não. Ai, ai. Tá, corra. Vou ter que deixar aqui de novo. Controle esquerdo. É, eu só queria... A única coisa que eu queria era conseguir travar minha câmera. R, R, R. Left, left, left. Cara, por que que eu não consigo mudar isso? Bom, vou deixar assim, porque se tá assim, deve ser porque deve ser importante. Pera. Better drops, clique nisso. F bloco. Tá. Eu acho que eu tenho que ir fazendo as miss... Cara, acho que é tipo blocos frites. Não tem algo que vai te dizer exatamente o que você precisa fazer. Você só vai simplesmente fazendo, né, mano? Acho que tipo, não tem ai, siga isso. Faça o modo história desse jeito. Tipo assim, você só vai fazendo as coisas. Vai entendendo o que que o jogo tá te pedindo, o que que o jogo tá te falando. Ó, por exemplo aqui. O que que é isso aqui? Isso aqui é alguma coisa pra eu poder pegar? Ó. Provavelmente deve ser alguma missão de colheita. E aí a gente pega, ganha alguns levels. É isso, ó. Sarah, ok. Ó. Ela pediu pra mim pegar quatro cordas de arroz. Então provavelmente... Mano, tipo, eu gosto dessa pegada de, por exemplo, você ser livre pra você fazer o que você quer. Mas é bom também ter um tutorialzinho, né? Mas, assim, é legal isso. Até porque a gente se sente mais livre pra meio que poder fazer o que eu queira, né? Mas, cadê a minha espada? Ó. Evolui, level 3. E com isso a gente vai evoluindo aqui. Pera, tem alguma coisa aqui de habilidades? Você precisa de passe para ver isso, né? Hum, tá. Tem algum, tipo, maestria? Hum, aqui é a party. Aqui é dinheiro? Tipo, não. Dinheiro não. Aqui é a loja. Hum, tem alguma coisa onde eu upo meus status? Acho que aqui são servidores. É, acho que se tiver alguma coisa, deve ser em algum outro lugar. Pera, punho. Aqui é defende. Tá, a gente fez a missão ali com o vovô. Tem essa menina ali na frente e tem aquele outro cara ali. Que eu acho que é pra ali onde eu vou por enquanto. Depois eu vou seguindo pra outro lugar. É, tipo assim, é meio difícil, às vezes, você acabar entrando num jogo. Pera, cadê ele? Ele não tava aqui? Ah, ele tá ali dentro. Mas é meio difícil você entrar num jogo onde, tipo assim, você não conhece muita coisa. Isso, conforme o tempo vai acontecendo, a gente vai aprendendo e vai entendendo melhor. Tá, deixa eu ver. Ele não... Clique em mim para esconder isso. Tá, clique em mim para esconder isso. Um. Ah, eu posso desequipar e aqui... Ah, ó. Ah, entendi, ó. Tipo, eu posso equipar e desequipar. Tá, eu peguei tudo que tinha para pegar. Só falta essa mulher aqui. E ver se... Some. Tipo, não tem nada da... Ah, ela tá falando ali, ó. Da gente dar um porradão. Vou lá dar um porradão. É... Tipo, ela não tem nada, por exemplo, da história do começo, que é do Tanjiro lá. Que ele desce da montanha, vai entregar as... Tipo, eles não pegaram esse... Porque eu lembro que tinha um outro jogo que fazia isso, tá? Agora aqui, a gente tem que brigar. Pera aí. Vou brigar. Nossa. Toma. Pera. Ali, pelo que eu vi, tem algum método de bloqueio? Deixa eu ver isso aqui. Vem cá. Ah, ali é... Ali é player. Tá, eu vou nesse cara aqui, ó. Ué, por que... Ah, o que é... É um dash. Tá, beleza. Nossa, mas aí... Eu não... Não tô entendendo como é que funciona esse esquema de batalha. Ai, eu tô muito fraco. Tá, minha vida tá recuperando devagarinho. Só que eu não entendi, cara. Eu tô tentando defender... Pera, eu... Eu... O que é um rolamento? Tá, o que é tipo um rolamento. Agora eu tenho que esperar o outro NPC sair. Não vou sair roubando os outros. Digite o valor de retirada. Mais um fizão. Tá. Ele me matou! Caramba, tem como comer a alma. Tipo, será que isso é coisa dos Oni, mano? Então, pera. Tem como a gente virar Oni, né? Interessante, cara. Só que eu sou uma inhaca nesses jogos, né, mano? Ai, ai. Eu sou um... Eu sou uma negação. Nossa, tá muito escuro aqui, cara. Essa noite é perigosa. Ó, acabou de aparecer um cara aqui, hein? Pera. Eu não tô entendendo! Aparece pra mim apertar aqui e ali, mas não acontece nada, cara. Ou eu tô ficando... Eu tô ficando bravo. Ai, mano. Como é ruim você ser muito ruim num jogo, cara. Ai, mano. Olha, eu juro. Eu juro. Eu juro. Ó, eu não consigo bloquear. Por que que eu não consigo bloquear? Ah, por que que eu não tô... Nossa, cara. Eu... Só morro! Tá, agora eu tô com o estilo... Tá, eu não tinha equipado o estilo de luta. Tá. Erro meu. Erro meu. Eu, tipo assim... Eu poderia tá matando ele, só descer na porrada, mas eu quero entender o que tá acontecendo. Ó, agora eu consegui bloquear. Aí, agora bate. Tá. Eu não entendi pra que serve o quê. Eu não consigo desviar. Então, pra mim, não serve de muita coisa, não. Pelo menos, ó... Bloquear eu tô conseguindo bloquear. Isso daí eu fraguei. Bloqueei de novo. Tome, 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 tome. Aí. Perfeito. Concluímos a missão e não upamos de level. Come here back. Tá. Pera, eu tenho que voltar lá pra poder concluir a missão? Qual que é? Ah, eu posso... Ah, pera. Traga... Pera, derrote dois subordinados enquanto carrega... Nossa. Ah, agora por isso que tem aquela... Aquele... Essa mulher aqui. Nossa. Bloqueia. Tá, bloqueei. E, cara, que legal você, tipo, pegar outra missão igual eu peguei ali. Tá, agora eu só tenho que entender por que eu não consigo pegar ela. Meu Deus, ele quebrou meu bloqueio. Nossa. Ele consegue passar meu... Nossa. Mano. Eu ainda tenho que aprender muito sobre o jogo. Muito. Com certeza. Mas, cara. Eu gostei. Parece que tem, tipo, um potencial muito interessante, cara. De verdade mesmo. É porque eu sou muito... Cara, eu sou péssimo. Eu não sei... Ah, agora eu esqueci de equipar o... Toma. Eu tenho que arrumar um... Ah, agora eu não consigo defender. Eu tenho que arrumar um jeito de chegar lá perto. Tá. Tá. O problema é que eu não tô conseguindo chegar perto. Tá. Descendi. Por que que eu não consigo... Traga a Ryukuu. Mas eu tô tentando pegar. Por que que eu não tô conseguindo pegar ela? Tem... Ah, eu acho que deve ter algum comando que eu não tô prestando atenção. Pera, mover, interagir e aperto G, carregar H. Deve ser isso, deve ser isso. Cara, querendo ou não, é tipo um tutorial, né? Tipo, se realmente for isso. Só que é um tutorial onde você tem que prestar muito mais atenção no que você tá fazendo, né? Vou ir ali correndo. Peguei. Aí, agora eu preciso derrotar os caras. Tá, beleza. Ah! Rapaz, eu não sou tão burrinho assim não, tá? Aí, pronto. Ah, vai te... Ai, não! Nossa, não! Não! Ela voltou! Corre, corre! Sai! Ai! Eu tenho que sair correndo! Eu tô sendo agredido! Nossa! Consegui! Uh! Tô safe! Nossa, ele veio até aqui! Não! Nossa, ele voltou. Caramba, mano! Que da hora, cara! Gostei! Gostei muito! Mesmo eu sendo, tipo, um pouquinho, assim, estranbeado, né? Sei que ainda tem muita coisa pra poder evoluir, melhorar. Mas, rapaziada, se vocês curtirem e gostarem, a gente pode continuar aqui no Project Slayer, porque o jogo parece que tá muito bom.